Só uma coisa pra quem tá caçando aqui Eu tava olhando eles ali Não é questão de nada não Antes de começar o jogo ali Entendeu? Chegaram no campo ali de risadinha Viu o caralho, machinando chicletinha Como se já ganharam, já ganharam o caralho que eles já ganharam Vocês vão olhar pra gente agora nessa porra Nessa porra, isso aqui não é um caralho Vai ser porra dessa montanha que a gente vai ter que recorrer Vai ser porra da ideia dos caras aí Vai ser porra da ideia dos caras aí Vai ser raiva mesmo dos caras da justiça Começa a mentalizar já Começa a mentalizar já, meu irmão Então assim, você vai acumulando um monte de coisas que o dinheiro te favorece Então não é que é só o dinheiro O dinheiro, ele tem muito a ver com isso E junto com o dinheiro você consegue ter o melhor entretenimento Os melhores campos, você traz os melhores jogadores, a melhor estrutura Os melhores aparelhos, os melhores métodos, você vai colocando tudo que é de melhor Então isso é um problema Então eles levam os jogadores cada vez mais cedo pra lá É a mesma coisa assim Eu queria jogar contra o Manchester City Isso é uma coisa A outra coisa Eu queria ter o Felipe Melo 10 anos mais novo O Marcelo 10 anos mais novo O Ganso 10 anos mais novo O Fábio 10 anos mais novo Todo mundo 10 anos mais novo e jogar contra É diferente Não é igual Então a gente fez muita coisa Um outro cenário pro jogo Falando especificamente do Fluminense Pro Fluminense A Libertadores era uma obsessão de todo mundo Então há um mês atrás ganhou a Libertadores E depois que ganhou a Libertadores Tem uma coisa assim de um relaxamento natural Que são 21 120 anos de história E você ganha a Libertadores E depois pra gente Pra se preparar A gente se preparou o ano inteiro pra Libertadores Imagina se preparou o ano inteiro pro Mundial A gente foi se preparar de fato mesmo pro Mundial Foi difícil levar o Brasileiro até o final Vocês acompanharam Aqui quando chegou na Arábia Então tem um monte de coisas Que posso falar do Fluminense E acho que a gente fez um jogo digno A gente tomar um gol com 50 segundos É uma coisa que eu acho que não tem casualidade Acho que isso do que eu te falei Traz a gente assim Com aquela Não era aquela coisa Aquele objetivo claro Da temporada Vim aqui disputar a final do Campeonato Mundial A gente só conseguiu passar a SEMI Por um adversário difícil Porque a gente chegou aqui E malhou muito aqui Só que a gente não teria passado nem a SEMI E o que a gente viu assim Que em determinados momentos A gente conseguiu ser muito Fluminense Contra o maior time do mundo Então é isso que fica E se eu pudesse ter a chance De jogar mais vezes Contra o Manchester City Contra o Liverpool Contra o Inter de Milão Tenho certeza assim Que a gente melhorar ali É muito mais rápido Quando a gente joga contra A gente vê A gente aprende Depois a gente vai ver o vídeo E a gente encoraja E a gente vai aí melhorando Então enquanto a gente Esteve organizado no jogo Que foi o começo do jogo Acho que o primeiro gol Deu um baque assim Mas nem tanto Aí depois a gente tomou O segundo gol com todo mundo lá atrás E esse segundo gol Acho que a gente ficou um pouquinho mais Sentiu um pouco mais Aí voltamos pro segundo tempo Aí a gente já tinha um plano Já de trocar alguns jogadores E você vai trocando Você ganha um pouco de energia Mas perde um pouco de organização Pra esse jogo A gente teve dois dias Pra jogar contra o City Então aqueles jogadores que iniciaram Tinha um plano muito claro Então a gente teve muito ajuste De marcação A gente soube subir muitas vezes A marcação A gente conseguiu envolver Muitas vezes Na saída de bola O que faltou um pouco assim Na parte tática Foi em algumas ocasiões Principalmente no primeiro tempo Ter mais profundidade Que foi uma coisa Que a gente ganhou muito Com a entrada do John Kenny Agora olhando Para o resultado E pensando Por que o Diniz não recuou Por que não jogou fechado Seria uma forma De talvez Parar esse Manchester City Com certeza Isso de envolver O Manchester City Quem conseguiu Quem conseguiu Ir no mundo Envolver o Manchester City Durante 15, 20 minutos Qual foi o time Envolver mesmo Quem desenvolveu E essa tomada de risco Que a gente tem ali atrás Na realidade Era o jogo Que mais nos favorecia Porque o time dos caras É muito forte Os caras tem 5 gigantes Atrás Os caras muito fortes Muito grandes Muito rápidos Então a gente tinha Que fazer as coisas De uma maneira muito coletiva O tempo todo E aquela é uma maneira Muito coletiva De se jogar E muito treinada Então treinada é Que a gente pegou Uma pressão extremamente agressiva E conseguiu sair Na maior parte das vezes O jogo todo aliás A saída pra gente Não foi um problema A gente teve Muito mais problema ali Na coisa da Assim Quando a gente Voltou Quando a gente Estava mais recuado Tirar o primeiro gol Que é o remisso Lateral nosso Que foi uma infelicidade ali De uma bola que a gente Atravessou O cara chutou E deu rebote E saiu o gol Mas o segundo gol Foi uma hora que a gente Estava super recuado Estava com o time todo lá atrás Tivemos um movimento Desorganizado na marcação E tomamos o gol Todo mundo lá atrás Então Falar do resultado Imaginar que tem a ver Por conta da maneira Da gente jogar Absolutamente equivocado Tem muito mais a ver Que a gente conseguiu Em determinado momento Do jogo Ter domínio Contra o maior time do mundo Por conta do jeito de jogar E é isso que fica E isso você pode ter certeza Que alguém E alguém viu Alguns bons jogadores nossos Por conta disso Quando você vem Ficar lá com a bunda Lá atrás Durante 100 minutos Você não vê ninguém Você vê um time Só marcando Mas cadê os jogadores? Hoje em algum momento Você viu O cara viu Notou o André Notou o Martinelli Notou porque falaram Notaram o John Kennedy Notaram os jogadores O Alexander também entrou bem Então foi um jogo O Fluminense Foi Fluminense Do começo ao final do ano Isso é uma coisa Que me traz muita satisfação Obviamente Que o resultado É muito amargo Ruim pra caramba Mas a maneira como O time se portou É o Fluminense Que a gente gosta de ver Com coragem Pra fazer as coisas E não se submetendo A ninguém E o goleiro provavelmente Foi o melhor em campo Não é Isso aí que é fazer A gente jogar melhor Contra o Manchester City Porque eles Quando jogam Da forma que eles se impõem Eles se plantam No seu campo de defesa E você não Acaba não saindo mais Então achei que a estratégia Foi adequada Se tivesse talvez Uma temporada Com mais tempo Pra treinar Pra preparar o time Pra um jogo específico Como esse Porque a gente teve dois dias Pra preparar Então acho assim Que o que mais Atrapalhou fora A grande qualidade do time deles Foi tomar o gol muito cedo E o segundo gol Na hora que a gente tava Melhor no jogo Enfim Queria que você falasse um pouquinho O que você acha que deixa Pra quem não conhecia O Fluminense Eu acho que deixa Uma boa semente assim Daquilo que a gente Pode ser e fazer Um jogo como esse de hoje Você tem que jogar Com um nível de concentração E não te permite Que isso também É um treino Pra nós Porque quando você Joga num campeonato Que nem a Premier League Os caras estão acostumados A Champions League Os jogos são de concentração O cara vai treinando Então todo mundo concentra O tempo todo O tempo todo O tempo todo Isso é uma coisa Pra gente treinar também Então quando você Se concentra um pouco Você É diferente de você Ganhar, perder E às vezes até Tomar quatro gols Então pra gente Eu acho que fica É que a gente Tem possibilidades De ser grande Pra mim É muito claro isso Então o time Eu acho que Teve momentos Que ele teve de parabéns O resultado Eu acho que ele foi Até amargo demais Pelo que a gente fez no jogo Mas assim A gente lamenta muito O resultado Mas eu acho que o Fluminense Eu acho que ofereceu Momentos muito bons Que eu acho que Pra todo mundo conhecer O jeito de jogar Pra todo mundo conhecer